Estrada Brasil, oferecimento, caminhões Volkswagen, tecnologia, serviço do transporte. Cinema é na Band, você precisa conhecer Margaret, ela tem dupla personalidade, ela vive as duas faces do desejo, Cine Prevê, neste sábado, dez e meia da noite. Apresentamos The Seventies. Uma fascinante viagem musical pela década dos anos 70. Uma coleção exclusiva da Sony para você. 50 grandes sucessos em 4 LPs, 4 cassetes ou 3 CDs. It'll take the end of all time. Baby, give it up, give it up. And set my heart on fire, fire. What I'm feeling, what I'm feeling. Even someday you can't hear it. Valorize sua discoteca e reviva grandes momentos. What I'm feeling, what I'm feeling. All the old, send me in the middle. All the old, dancing is a temple. A thing, the shout, shout. She can't find a drink, but I think, the shout, shout. The love, my love. Peça já The Seventies em 4 LPs, 4 cassetes ou 3 CDs. São 50 músicas que fizeram vibrar e sonhar a toda uma geração selecionadas pela Sony para você. Ligue já para 011-1406 e peça The Seventies por apenas R$ 39,95. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Se quiser usar cartão de crédito, basta fornecer o número. Ligue já para 011-1406 ou escreva para nós. Mais um lançamento de qualidade do Grupo Imagem e Terechor. Cinema, Edna Band. A loucura de uma jovem viciada em drogas numa viagem sem retorno. Eu não sei quando eu vou voltar. Talvez não. De Dave DeLinge, Winpig's, Os Últimos Dias de Raul of Honor. Com Cheryl Lee, Kiefer Shutterland, Chris Issa. Cinema 5 estrelas, neste sábado, meia-noite e meia. Veja só essa novidade das lojas americanas Home Shopping. Chegou o travesseiro que você tanto sonhou. Hidropilum. Com certeza, este novo travesseiro vai mudar completamente o seu conceito de dormir bem. Hidropilum é a última palavra em matéria de conforto. Ele se ajusta perfeitamente a cada curva do seu corpo, sem forçar a sua musculatura. É sensacional. Isso mesmo. Sensacional. Quer ver como é fácil de usar? Dá só uma olhadinha. Basta encher a bolsa plástica com a quantidade de água necessária para deixar o travesseiro bem macio, médio ou firme. O Hidropilum tem revestimento anti-alérgica e cortado com exclusividade. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Só aqui, claro, no nosso programa. E veja só que preço incrível. O que você está esperando? Ligue já e compre o seu Hidropilum. Cinema é na bande. Senhoras e senhores, diretamente do quarto principal do Palácio dos Prazeres. Um espelho de bordel vira a cabeça de dois casais. Nossa, que fogo. Maria Zilda, Joana Fon, Denis Carvalho e Daniel Filho em Espelho de Carne. Um filme de Antônio Carlos Fontoura, na estreia do Made in Brasil, em novo horário. Nesta segunda, nove e meia da noite, na bande.